Gostaria de agradecer a Cátedra Libre de Estúdios Trans de la Universidad de Buenos Aires pelo convite. O meu nome é Ian Habib, sou performer, dançarino, artista audiovisual e pesquisador brasileiro pela UFMG e pela URIs. Eu sou mestrando em dança pela CAP Zufiba, integro o grupo de pesquisa no curso. Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura, Gênero e Sexualidades, também da UFBA, na linha de estudos trans, travesti e intersexo. Eu investigo dança butô, performance e gênero, com ênfase na poética das transformações corporais e alteração dos estados físicos da matéria. Eu tenho interesse em estudos da performance, estudos antropológicos, estudos anticoloniais e estudos transgêneros, com foco em poéticas e políticas do corpo e do movimento. Eu fui também ativista em Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, como o UN Voluntier, e atualmente atuo junto a diversos grupos dedicados à população transgênera no país. Eu criei também o evento científico Desmonto Seminário, o primeiro seminário de dança e diversidade da UFBA, e Corpo Catástrofe, da transformação ao corpo sacrificial. Foi a minha pesquisa de graduação. A partir dela surgiu Sebastian, em 2017. Foi a minha primeira performance solo. Ela circulou em alguns dos principais festivais de teatro do Brasil, antes de ser censurada durante o Festival Internacional de Teatro de Blumenau. E, contando com a mobilização do FECAT-SC e do Conselho Estadual de Cultura, da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte do Estado de Santa Catarina, eu comecei a me dedicar à censura e à história de corpos e gêneros diversos nas artes cênicas, sempre a partir da exploração de mecanismos de transformação corporal. O meu primeiro artigo, Transmutações no Butô, foi publicado na revista Efêmera, da UFOP, e trata do processo de criação de Sebastian, que envolveu uma série de práticas de transformação corporal. O meu interesse nele foi eu de compreender como a censura operou como um mecanismo de captura da minha transformabilidade, já que esse era o foco do espetáculo. Eu publiquei também o capítulo Corpos Transformacionais, Proposições Decoloniais sobre Corpos e Diversidades de Gênero nas Artes da Cena, no livro Práticas Decoloniais das Artes da Cena, organizado pelo Dr. Robson Hadeschpeck, Dr. Joice Aglai e Saulo Almeida. Nele, eu trato de mecanismos de duplo vínculo de captura da transformabilidade dessas existências, só que de uma forma bem mais geral. Bom, vou falar agora um pouco do meu mestrado em desenvolvimento. O nome da pesquisa é Corpos Transformacionais, Práticas da Transformação Corporal nas Artes da Cena, com a previsão de defesa em 2021. Transformar-se para esse trabalho é sair de si. Essa bem poderia ser tomada como uma máxima, transgênero, ainda mais se nós nos atentarmos a instâncias bastante presentes em boa parte desses corpos e gêneros diversos, como nossas e nossos rituais transformacionais, transiburgologias, transapocalipses, transtornos, transfantasmagorias, transcosmologias, transradicalidades, transmonstruosidades e os mundos subjacentes que umas e outras engendram. Sair de si, então, do sentido tanto de buscar o outro humano quanto o não humano, o que significa necessariamente estar infindável e inesgotavelmente em estado de transformação corporal. Por reversível que seja, então, qualquer ato transformacional implica em rede de transformabilidade, a qual cumpre atingir níveis sociológicos e cosmológicos. E os mecanismos cis-heteronormativos atuam justamente capturando a potência de transformabilidade desses corpos. O corpo transgênero é ontológica, mas também potencialmente transformacional. A dimensão da transformação corporal, ela define a infindável estabilidade instaurada pela alteração potencial dos estados corporais nas artes da cena. O corpo transformacional é aquele que, a partir da alteração dos seus estados corporais, tem, dentre outros aspectos, sua qualidade de movimento, sua forma e sua existência alteradas. A mudança de um estado corporal para o outro, ou seja, a transformação corporal, ela pode se dar por estratégia de movimentação baseada em tarefas físicas, por indicações de movimento, pelo trabalho corporal imagético, e por acoplamentos e recoplamentos em redes de materialidades. Já que um corpo transformacional, ele transforma a matéria, sendo simultaneamente transformado por ela. Com foco, então, na descrição dos processos metamórficos de produção corporal cênica, tenho mapeado tanto as práticas de transformação corporal, quanto as poéticas e políticas do corpo e do movimento transgênero. No intuito de propor uma teorização brasileira profunda a respeito de ontologias, cosmologias e epistemologias transgêneras nas artes cênicas, aprofundando, caracterizando, fundamentando esse meu conceito, que está ainda em desenvolvimento, que é o de corpos transformacionais, e explorando outras possíveis noções e instâncias advindas do mesmo. E propondo-a como uma reflexão artística, política e social fundamental para reflexões sobre diversidade corporal e de identidade de gênero nas artes da cena. Para tal, eu tenho traçado as implicações dos dispositivos de poder institucionais e não institucionais, cis-heteronormativos, que exercem colonialidades sobre as transformações corporais, sendo a censura apenas um desses mecanismos. Agradeço. I ditai, volveré, como vuelve no dia a flor.